Bom dia. Preocupado com manifestações contra o Supremo, o Palácio do Planalto pediu ao ministro da Justiça que convoque a Força Nacional para garantir a segurança da esplanada dos ministérios, da Praça dos Três Poderes, onde se situa o Supremo. Os candidatos a futuro procurador-geral da República estão preocupados com esse desgaste do Supremo, porque é o topo do poder judiciário e isso é muito ruim para a democracia. Mas eu garanto que não é culpa daqueles que têm postado críticas ao Supremo nas redes sociais. O presidente da República ontem participou de uma antecipação dos festejos do Dia do Exército, que seria no dia 19, amanhã, em que o Exército comemora a sua formação na Batalha de Guararapes, em que reuniu ali perto de Recife, na colina dos Guararapes, as três etnias básicas do Brasil, portugueses, índios e negros para combater o português, perdão, combater o holandês que estava estabelecido lá no Recife. E ganharam a batalha e os holandeses foram embora. Aí caiu uma chuvarada naquela hora. O Brasil ainda está com chuvas atrasadas. Caiu uma chuvarada e o presidente ficou literalmente ensopado. Agora, não deve estar triste, nem ficou com medo de pegar uma gripe. Ele que recém saiu do fechamento do último furo provocado pela faca do Adélio Bispo. Não deve ter ficado preocupado porque ele figura entre as 100 personalidades mais importantes do planeta na lista anual que a revista Time, prestigiosa revista Time, faz. Entre os 100, está lá o presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Bom, eu queria falar também sobre Petrobras e preço do diesel. Vocês sabiam que 46% do preço do diesel são tributos? Eu não lembro, assim, de um regime absolutista que cobrasse tanto imposto de seus súditos. Só 54% são realmente o preço do diesel, o custo do diesel para a Petrobras. Aliás, a Petrobras está precisando ter mais clareza, mais transparência nas suas planilhas para mostrar para o governo, que é o seu principal acionista, e mostrar para os brasileiros, já que ela continua sendo virtualmente um monopólio, foi extinto o monopólio. Eu cobri a sessão do Congresso, muitos anos atrás, que extinguiu o monopólio da Petrobras. Mas ela continua exercendo esse monopólio praticamente um cartel, porque ela é que estabelece os preços. Está precisando ainda de alguns movimentos, e eu creio que basta a lei já existente, não precisa nova lei no Congresso Nacional, para realizar a tal sessão onerosa, que são aqueles lotes do pré-sal para passar para empresas brasileiras, que estariam sempre com a parceria da Petrobras, e também as refinarias, que a Petrobras vai pôr à venda, para, enfim, ter mais concorrência nessa área, que é muito útil. No momento em que está havendo uma transição, os produtores de petróleo estão segurando o petróleo, segurando o petróleo que tem, para ver se o preço não cai, porque está diminuindo a demanda do petróleo com a energia solar, eletricidade, energia eólica, carros elétricos, principalmente, carros elétricos excelentes, o meu sonho é o Tesla. Mas, enfim, está na hora de mais transparência e mais concorrência, nessa transição que daqui a pouco o petróleo vai ter pouco uso, embora o gás ainda tenha muito uso. E eu queria registrar um caso de um ex-presidente que recebeu propina da Odebrecht, muita propina, e que se matou. Não, não estamos falando aqui do Brasil, não. É no Peru. O ex-presidente Alan Garcia, que eu vi a foto, ele está mais gordo, ele entrou presidente muito jovem, teria recebido de propina da Odebrecht de 800 milhões de dólares. Quando a polícia foi a casa dele para levá-lo, ele deu um tiro na cabeça. E, antes disso, ele tweetou, dizendo que não havia provas contra ele. Quanta semelhança, não é? De Brasília, Alexandre Garcia.